Olá pessoal, bom dia! Eu sou o Adjan, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 100 bilhões de anos. Estou imitando aí o meu mestre Augusto Bax. Um abraço Augusto. Então pessoal, a dica de hoje é para a galera aí não perder. Último aviso, tá pessoal? Olha só, dia 18 é até dia 18. Então pessoal, corre! Corre para você garantir as suas 10 moedas. Corre! Essa moeda vai valer 0,01 centavo de euro, valendo 12 centavos de dólar. Vamos fazer aqui pessoal, para vocês terem uma ideia de qual vai ser o valor dessa moeda. Ela já está valendo agora, né? Vou dar aqui algumas pinceladas para vocês de como que vai funcionar o negócio da Revo. Da Revulto! Revulto! A Revulto Token. Vamos aqui, é converter. Conversou a de moeda. Vamos converter a moeda aqui. Olha só pessoal, vamos colocar aqui. Ele está dizendo no site deles que vale 0,1 euro. Vamos colocar euro para a gente dar uma conferida aqui. Qual vai ser o valor? Dólar, 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 euro. Está aqui pessoal, ó. 12, 0,1. Vai valer 12 centavos. Tá pessoal? 12 centavos de dólares. E vamos ver aqui em real, né? Que a gente já viu. Real, real. Cadê o real? Real brasileiro aqui, ó. Então ela vai valer... Ela está valendo aqui já no site, né? 0,64 centavos. Então se você já garantir Esses 0,64 centavos vezes 10 Você já ganhou R$6,40, né? R$6,40 de graça. Vai que essa moeda sobe de valor aí, pessoal. Vocês sabem que lançamento, né? Vem assim embaixo. Mas depois, quando a galera começa a adquirir Ela sobe. Então, ela está valendo isso aqui. Você já vai ganhar isso aqui, ó. Para não fazer nada. Só para se cadastrar e deixar ela lá, ó. Você já tem isso aqui. Projeto massa deles aí, né? Que serve para você estar controlando aí As suas compras. Você vai poder usar para comprar Assinaturas, né? Como Spotify, Netflix E por aí vai, né, pessoal? E também, pessoal Vai que você fez alguma assinatura aí E não está sabendo Então lhe cobrando todo mês Esse aplicativo aqui serve para você ir lá Clicar em cima Cancela E você recebe O estorno Em Cripto Revuto É isso mesmo, tá, pessoal? O supply dela é bem baixo, tá, pessoal? É apenas de 280 milhões E 125 mil Bem baixo Isso valoriza bastante a moeda Eles estão fazendo, pessoal Vendas privadas Se você está afim de fazer a compra privada Mas lembrando que o mínimo de compra, pessoal É 300 mil euros No privado Então vamos lá, pessoal Falar mais um pouco aqui Da Revo Pessoal, aqui, ó Aqui é o meu vídeo Está aqui meu nome Você vai ver isso aí, ó Aí você aqui embaixo do meu vídeo Vai ter aqui, pessoal O link para você clicar E estar fazendo o seu cadastro, tá, pessoal? Vou falar mais um pouco aqui Já já vamos fazer um cadastro Para vocês verem como é fácil Ela vai ser listada, pessoal A partir de setembro Em várias bolsas, tá? Em várias bolsas A partir de setembro de 2021 Lembrando que o cadastro Da promoção para ganhar as 10 moedas É até amanhã Dia 18 de maio Então corre E já garante essas 10 moedas Esses fundos dessa moeda, pessoal Eles falam no site Que serão gastos Para melhoria na plataforma, tá, pessoal? Então, essa foi a pincelada E vamos fazer aqui um cadastro rapidinho Está aqui o meu vídeo Você está assistindo Você vai descer na descrição Vai clicar neste link E aí você vai fazer o seguinte Olha só Está aqui, né? Já cliquei no link Abriu essa tela Vou colocar aqui, ó Vou fazer para minha filha Olha aí, pessoal Você faz o seu Aí você faz da sua filha Da sua irmã Da sua tia Do seu pai Da sua mãe Da sua avó Do cachorro Do papagaio Do periquito Tá E aí você cadastra E já vai garantindo Essas moedetas Link Vamos lá Vou fazer aqui Da minha filha, né? Se essa bagaça Valorizar Quando ela estiver aí Minha filha tem 15 anos Quando ela estiver aí Com seus 30 anos Ela está milionária Se Deus quiser Vamos lá Vamos lá Vou colocar aqui Meu e-mail Você coloca o seu e-mail Aqui, tá? Coloca o nome Sobrenome E o e-mail O e-mail tem que estar certo Pessoal Porque vai enviar Uma confirmação Lá para o seu e-mail Tá? Então vamos lá Clicou aqui Para enviar Olha só Checar O seu e-mail Checa o seu e-mail Vou lá no meu e-mail Agora aqui Meu e-mail Vamos checar Chegou aqui Revulto Clico aqui E aí pessoal Você vai clicar aqui Ou aqui Tá? Se você não der nada Aqui você copia Isso aqui Cola no seu browser Então vou clicar aqui E já vai me mandar De novo para lá Agora Eu tenho que criar Uma senha Tá pessoal? Vou dar um ok aqui Vou criar uma senha Tá? Você cria a sua senha E finaliza o cadastro Pronto Você já está cadastrado Já ganhou aqui As suas 10 moedas Tá? Revo Já tem 10 moedas E agora pessoal É a sacada A sacada Você vai pegar Esse linkzinho aqui Copiar E você vai colocar No seu grupo De WhatsApp Para sua família Mandar no e-mail Do pessoal Do seu trabalho Compartilhar No seu Facebook Compartilhar No seu Twitter Fazer a bagaça No seu Instagram Aonde você quiser E quem se cadastrar Pelo seu link Vai estar ganhando 10 E você vai estar ganhando Mais 10 Então já é 20 Então sair na sua casa Se você tiver Seu pai Sua mãe Seu irmão Já são 30 moedas Que você pode estar ganhando Cadastrando essas 3 pessoas Então pessoal É isso aqui É muito simples É muito fácil Já garante Pessoal É até amanhã Até amanhã Dia 18 de maio Já garante O seu cadastro Tá pessoal Um forte abraço Eu espero ter ajudado vocês Fiquem com Deus E tchau tchau Tchau